Teve a dinâmica de apontamento do domingo e aqui você verá o resumão, o Fernando, o que ele fez foi chocante. E assim, o Fernando, ele conseguiu atacar o Gui Vieira e mesmo assim no final, o Gui junto com a Luana ficaram com dó dele. Será que o Fernando pode ser um novo integrante do G4? O Fernando está conseguindo articular e o que ele fez aqui, o que ele falou vai te chocar. Bom, vamos começar aqui pela prova de fogo, um resumo bem rápido do que aconteceu ontem. Bom, teve a prova de fogo, aí disputaram ali o Albert, a Vanessa e o Fernando. Eles chamaram ajudantes, dentre os ajudantes estavam ali o Yuri, o Sasha, enfim. Os perdedores da prova de fogo tinham que escolher membros para a Bahia, né? Então a Vanessa puxou ali o Sasha, o Fernando puxou o Yuri. Quando a Vanessa foi puxar, o Yuri parece que cochichou ali no ouvido dela, o Sasha. E aí nisso a Vanessa falou, é verdade o Sasha. Só que segundo o Albert, o Sasha teria ficado bravo neste momento e dito assim, pô cara, mesmo que ela vá me indicar, você não tem que falar, se você me fó, meu. E nisso o Yuri teria ficado vermelho, teria rolado um conflito ali entre os amigos. Fato é que é uma boa estratégia tanto o Yuri quanto o Sasha estarem na Bahia, porque eles fogem da votação da casa. E tendo em vista que provavelmente a mais votada será a Luana, já que o Gui Vieira é fazendeiro, a Luana é a única livre que não tá na Bahia, a Luana vai puxar alguém na Bahia e não vai puxar, evidentemente, nem o Yuri nem o Sasha. Ou vai puxar o Fernando ou a Vanessa. Então foi uma boa estratégia. Mas o Albert, quem contou que teve esse desconforto, tá? A gente ainda não sabe se realmente rolou esse desconforto entre o Sasha e o Yuri, porque é uma cena que ainda vai ao ar, a Record ainda vai exibir essa prova de fogo. Só que este fato do Fernando estar na Bahia fez o Gui Vieira mudar a sua indicação, porque por influência ali do Sasha, seria melhor o Gui indicar o Juninho. Por quê? O Sasha não quer que o Fernando vá com alguém que também é cancelado. Por exemplo, vá com o Sidney, porque ou o Fernando ou o Sidney vai voltar. Então o Sasha analisou que seria melhor o Gui indicar o Juninho, a Luana vai pela casa, a Luana puxa o Fernando, certo? Então até o momento o Gui deve indicar o Juninho. Porém, ainda tem uma questão, né? A Luana vai ser a mais votada. O Albert é o dono do poder de fogo. E muito provavelmente um dos poderes ali vai ser transferir todos os votos de uma pessoa pra outra. Então a Luana ser ainda mais votada, ele vai ter que tirar esses votos da Luana e colocar em outra pessoa. Quem será que o Albert colocaria? Vai ser tenso esse negócio. Só uma atualização, porque o poder escolhido pelo público não foi esse, foi o outro. Na verdade o Albert terá uma imunidade. Ele vai ter que escolher se ele quer a imunidade da indicação do fazendeiro, do voto da casa ou do resta 1. Acho que ele vai escolher do resta 1. E assim, o Albert vai estar imune ali de alguma forma. E não vai interferir na votação da casa. Ah, gente, antes de continuar, não se esqueça de deixar o like se você estiver gostando e de se inscrever no canal pra receber os próximos vídeos. E ali nós tivemos a dinâmica de apontamento que acontece todos os domingos. E gente, essa dinâmica era assim, tinha que dar um ticket de trem pra pessoa ir embora do reality show. E o Gui já começou ali, como ele é o fazendeiro, e ele deu um ticket pro Fernando. Ele explicou que o Fernando é a pessoa com quem ele teve mais embates, que o Fernando é uma pessoa que fala o que vem na cabeça, que ele passa muito nas falas dele. E que em muitos casos as falas do Fernando podem gerar gatilhos. E agora vamos ver o que o Fernando falou, porque você vai entender que ele utilizou uma estratégia que fez o Gui Vieira achar que ele estaria sendo bonzinho, mas ao mesmo tempo, você vai entender que ele na verdade estava prejudicando o Gui. O Fernando diz o seguinte, eu sei que várias vezes eu estouro, eu falo que sou nervoso, que eu grito, mas assim, muitas vezes eu não passo dos limites pra não prejudicar. Por exemplo, quando a Fernanda trouxe segredos de você, Gui, teve coisa que eu falei, olha, isso não é legal falar. E tem gente que sabe o que ela falou. E eu falei, não fala isso que não é legal. Se quiser conversar, até falo pra você o que foi falado. Eu falei, não faz isso, porque fere outras coisas. Apesar de eu estourar, eu penso muito no que eu falo. E aí o Gui diz, a Fernanda é uma pessoa desprezível pra mim. Ou seja, o Gui Vieira concorda com o Fernando neste momento. Mas você entendeu o que o Fernando acabou de fazer? Ele simplesmente jogou que o Gui Vieira teria um segredo, que a Fernanda sabia esse segredo, e que ele pedia pra Fernanda não falar, não falar, não falar. Mas ao mesmo tempo, você entendeu que o Fernando está falando desse segredo aqui durante a dinâmica. Ele está falando, gente. Ele não é bobo nem inocente. Ele está expondo o segredo e se fazendo de bonzinho ao mesmo tempo. É aquela coisa. Eu sei que você fez algo errado. Eu sei que você roubou um pirulito. Um exemplo, certo? Aí eu vou lá na frente de todo mundo e falo. Gente, eu não vou falar que o Márcio, por exemplo, que o Márcio roubou um pirulito. Porque o pirulito é uma coisa muito simples, entendeu? Eu não vou sujar a imagem do Márcio. Por que ele roubou um pirulito? Eu não vou nem falar sobre isso. Mas eu estou falando. Você entendeu? É isso que o Fernando está fazendo aqui. Ele está dizendo, eu não falaria sobre um segredo seu que fere outras pessoas. Que é o segredo lá que a Fernanda já expôs aqui fora, tá? Que o Gui Vieira enviou mensagem para uma menina ali enquanto estaria namorando. Mas ninguém sabe se realmente ele enviou enquanto estaria namorando. A mensagem existe. Mas agora se foi quando ele estava namorando ou não, a gente não sabe. Não sabe porque esse povo é cheio de fake news. Porém, o que acontece é que o Fernando está falando do segredo e está dizendo, eu não falaria sobre isso. Mas ele está falando, uai. E você vai entender que o Gui ainda fica com dó do Fernando. Mesmo ele utilizando essa estratégia porque o Gui não percebeu isso. O Gilson deu um tiquete só de ida para a Flor, tá? Porque ele argumenta ali que a Flor toma muita punição, que ele não aguenta mais. A Flor concorda com ele. A Flora deu um tiquete só de ida para o Yuri. Ela cita aquela história lá. Ah, você mandou eu me fu. E isso não se faz. Nós estamos de lado diferente, mas eu nunca te tratei mal. E nisso o Yuri rebate. Eu não mandei você se fu, não. Você entendeu errado. Eu falei, choda-se. É diferente. Aí a Flora, não, não foi. Você que achou isso. Você falou, vai se. E aí o Yuri, não. Eu falei, choda-se. Não vai se fu. Eu te pedi desculpas porque tu sentiu-se achateado e ofendido. Não foi nesse intuito. Bom, pessoal. Então a Flora simplesmente distorcendo uma situação. E ficou muito evidente aqui que ela está distorcendo. Porque de fato o Yuri não falou, vai se fu. Ele falou, choda-se. Tá bom? Isso daí a gente já viu. E a Flora continua insistindo. E é a mesma pauta. Isso que fica um pouco cansativo, gente. Pelo amor de Deus, você vai perceber que aqui durante essa dinâmica, por mais que tenham coisas interessantes, mas é sempre a mesma pauta. É sempre o mesmo assunto. Bom, o Fernando deu um ticket pra Luana. E aí o Fernando tá tentando se fazer de vítima. Porque ele citou o seguinte. Que a Luana, quando brigou com ele ali por conta do leite condensado, ela falou, ó, eu conheço pessoas lá fora. E você vai ver o que vai acontecer contigo. Então o Fernando disse que se sentiu ameaçado. Que isso é sobre a integridade física dele. E aí a Luana rebate essa informação, dizendo, eu não falei o que você vai ver, o que vai acontecer contigo lá fora. Isso daí são pessoas que ouviram e distorceram a situação. E a Luana explica que, na verdade, ela falou o seguinte. Você não sabe de onde eu vim. Você não sabe quem eu conheço. Pra tá falando mal de mim. Entendeu? E aí o Fernando disse que não foi bem assim que aconteceu, né? E aí eles criam um debate ali em cima disso. Ah, foi, não foi, não foi. E também a Luana disse que, por mais que ela tenha, sim, episódios de agressividade, ela não jogou a cadeira no Fernando. Ela, na verdade, afirma que ela jogou a cadeira. E que o Fernando tava perto. Então a intenção dela não foi jogar no Fernando, tá bom? O Albert deu um ticket só de ida pro Yuri, né? E aí ele diz, né, que o Yuri roubou o momento dele, quando ele tava comemorando. Porque o Yuri ficou falando ali, ah, você só não saiu porque não era rosa sobre você. E aí o Albert, eu não quero saber sua interpretação. Você não tinha que falar nada. E aí o Yuri debocha nesse momento e diz assim, ah, o cara quer ficar comemorando durante um ano, né? A gente não pode falar nada, mas depois que ele voltou da roça. Então a comemoração é eterna, tem que respeitar eternamente. O Juninho deu um ticket só de ida pro Sasha. Ele disse que por mais que não tenha embates direto, não tenha o Sasha como um rival, mas pensando bem ali, porque ele é líder de um grupo, né? Ele coordenou um grupo, ele gostaria que o Sasha estivesse fora do jogo. E aí o Sasha explica que ele nunca... Ele quer que o outro grupo todo esteja fora também. E que um dos motivos dele ter saído do grupão é porque ele não concordava com a Suelen, por exemplo, que ficava provocando a Babi. Então ele tinha sim... Ele não era o comandante do grupo em si, ele quer dizer, né? Ele tinha embates com pessoas do próprio grupo. Então como que ele poderia ser comandante? É isso que ele tenta falar. O Fernando interrompe neste momento aí. Ele disse que... Pô, mas você tá dizendo então que não passava pano pro teu grupo? E quando a Gisele me humilhou? Você falou que eu tava provando o meu próprio veneno. E aí o Sasha respondeu... Eu falei que eu não concordava com o que a Gisele estava falando com você. Que eu achava que era extra jogo. E que tava tentando prejudicar sua carreira como cozinheiro. Até peguei uma fala da Luana. Todos aqui temos família, emprego e vida lá fora. E temos que respeitar isso. Então o Sasha disse que defendeu sim o Fernando. E é verdade. É porque a Gisele, só pra relembrar aqui, né? Ela chegou a falar que o Fernando era porco na cozinha, né? Que tinha cabelo na comida. Então é esse ponto aqui que o Fernando tá falando que foi humilhado. Por ter falado da profissão dele, enfim. O Sidney deu um ticket pro Sasha ir embora da fazenda. E assim, cadê o Sidney que não ia mais falar do Sasha? Cadê? Cadê aquele... Ah, não vou falar, não vou dar mais bola pra ele. Realmente aquele Sidney não existe, né? E aí, gente, assim... Foi repetitivo, tá? O negócio do Sidney. Ele falou que o Sasha tentou afetar a saúde dele, colocando ele na vaca. Que o Sasha piscou pra ele. Ele recria a cena da piscada, né? E aí o Sasha explica que... Ele já sabe o que o Sidney vai falar. Que o Sidney é muito repetitivo. Que ele já pontuou umas 10 vezes sobre isso. E também o Sasha deixou muito claro que não atentou contra a integridade física do Sidney, colocando ele na vaca. Ele só colocou o Sidney na vaca. Porque queria que, se o Sidney tivesse machucado, ele também não fizesse provas. Já que não consegue fazer animal, não faz provas. Véi, que repetitivo o Sidney. Que chato, meu. Ninguém aguenta mais isso, cara. Olha só o Fernando, que ardiloso, gente. No meio da dinâmica ali, ele chamou a Luana e disse assim... Luana, você tá muito bonita hoje. Ficou linda. E a Luana agradeceu. Obrigada. Você perceba o que o Fernando tá fazendo, viu? Você perceba. Vai se atentando com o que ele tá fazendo. Porque ele é ardiloso, tá? Ele tá tentando rondar ali o G4, né? E nesse apontamento específico, ele planejou tudo na cabeça. Ele disse que já tinha planejado a resposta pra cada um. Pra ele explicar o porquê foi grosseiro com cada um. Que ele tinha argumentos pra ser grosseiro com cada um. Meio que pra se redimir. Dizer assim... Ah, se eu fui grosseiro, foi por isso. Então ele já tinha tudo isso montado na própria cabeça. Pra convencer o G4 de que ele não é uma pessoa tão ruim assim. A Vanessa chegou a perguntar pro Sasha por que ele só usa branco quando tá na roça. E o Sasha disse que é porque ele sente uma paz. E a Vanessa diz... Eu acho que é pra pagar de bom moço. Aí o Sasha... Você pode achar o que você quiser. Deu um fora. Deu um fora bonito, né? Ah, gente. Só pra frisar, tá? Esse diálogo da Vanessa com o Sasha aí. Porque a Vanessa colocou o Sasha na dinâmica ali. Deu um ticket só de ida pra ele. E o Sasha deixou muito claro que... A Vanessa, se tivesse passado um décimo do que ele passou ali dentro, já teria saído do programa. Não teria aguentado, né? Porque a Vanessa é simitimista. E aí a Vanessa disse que não é vitimista coisa nenhuma. Enfim. A Flor deu um ticket só de ida pro Gilson. Ela disse que o Gilson é muito quieto no jogo. Que ele não se posiciona. O Gilson explica que ele tá ali pra se defender. Que ele não vai ficar gritando que não é dele, né? Enfim. O Yuri deu um ticket só de ida pro Fernando. E aí o Yuri explica que o Fernando acusou ele de fazer Pink Money. Que o Fernando fica acusando diversas coisas ali dentro. Que não tem embasamento nenhum. E que o Fernando se exalta muito, né? Apontando o dedo na cara. Xingando. Que ele acusou o Yuri de ter relações com Sasha. O que é muito baixo, enfim. Aí o Fernando foi se justificar, né? Ele disse que quando ele fala que o Yuri faz Pink Money. É porque o Yuri já fez conteúdo LGBT. Sem ser LGBT. Sendo heterossexual. Pink Money, pra quem não sabe. É um dinheiro que se ganha em cima da comunidade gay. Quando você não faz parte dela. E aí ele explica que quando falou. Vai lá pro teu sugar daddy. Ele falou pro Sasha. Não falou algo sobre se vender e tudo mais. E que ele só tava falando que o Yuri defendia tanto o Sasha. O Sasha não ele, né? E aí o Fernando diz. Ó, se eu fui reativo. Eu gritei com alguém aqui. Foi porque alguém me xingou. Porque alguém falou alguma coisa. Por exemplo. Quando eu fui reativo com você, Yuri. Foi porque você me chamou de otário. E aí o Yuri rebate. Tu poderia ter falado o otário é você. E não ter vindo com xingamentos tão pesados, né? E o Fernando. Cada um responde com palavreado. E consegue. Aí o Yuri cita ali que o Fernando já teria acusado ele de pegar coisas dele pra levar pro Léo Dias. E aí o Fernando diz que tava brincando. E nisso o Yuri diz. Ah, tudo é brincadeira. Então eu posso falar as coisas aqui. Tô brincando. E em certo momento rola uma provocação ali. Por quê? O Yuri diz que o público tá tirando o outro grupo. E aí o Fernando diz. Eu já fui pra duas roças. E aí o Yuri, por enquanto. E o Fernando, você vai me tirar? E o Yuri? Não. Só um exemplo. O problema é essa distorção de tu. Então o Fernando ele tá desafiando, tá? Por mais que ele esteja rodeando ali o G4. Mas ele está desafiando o G4 ao mesmo tempo. O Sasha também deu um ticket de ida pro Fernando ali, né? E aí o Sasha diz que esse argumento do Fernando. De que ele é reativo com os outros porque os outros xingam ele. Não funciona pra ele, pro Sasha no caso. Porque o Sasha diz que nunca fez nenhuma grosseria com o Fernando. E que mesmo assim o Fernando vem xingar ele, vem agredir ele. Verbalmente, né? E aí o Fernando diz que pediu desculpas quando acusou o Sasha de homofobia. Mas que o Sasha já veio ameaçar ele sim. Falando que tinha vários advogados. Que ele tentou manipular a casa inteira pra taxar ele como mentiroso. Que chamou ele de cobra, né? Então o Fernando embasa isso daí. Então você percebeu que o Fernando, ele tentou criar uma historinha aqui. De que, ah, o pessoal me xinga, o pessoal fala de mim. Por isso eu xingo o pessoal. Só que o Sasha quebrou as pernas dele aqui. Falando, eu nunca te xinguei. Mas o Fernando foi buscar algumas situações. Ah, você já falou que eu sou cobra. Então foi por isso que eu fui reativo com você. Enfim. E aí, pessoal. Também aconteceu da Luana dar um ticket de sua ida pro Juninho. Ela cita ali que o Juninho é planta, basicamente, né? Que não gosta de brigar, não gosta de fazer nada. E aí o Juninho diz que, ah, você tá super certa. Você é a dona da razão, né? Ele dá uma debochada. Acabou a dinâmica. E nisso o pessoal se uniu ali pra cantar parabéns pro filho do Sidney. Completa 14 anos. E pro irmão da Flora. Completa 33 anos. Então a galera se reuniu ali. Paz e amor, né? Sem muita treta. A galera não tava muito de brigar, não. E olha só que cena curiosa. Aqui que me dá um ranço enorme, tá? Porque nós pudemos observar o Gui Vieira junto com a Luana dizendo que eles têm dó do Fernando. Sim, o Fernando tá conseguindo manipular eles. Eu também, Feita. Por mais que o Fernando tenha falado coisas que me feriram, coisas que passaram no ponto, tipo, sei lá, sabe? Às vezes eu fico com um pouco de dó dele, sabe? Eu fico com muito. Eu morro de pena. E eu tenho empatia também. Eu vi ele hoje sendo apontado. A cara dele. Eu fiquei com um pouco de dó dele, assim, sabe? Eu também, porque é aquela coisa que eu falei, entendeu? Ele pega coisas que ele já passou e ele não tem um filtro. Porque eu sou assim, Gui. Entendeu? Às vezes a pessoa já passou por muita humilhação na vida e pensar, ninguém mais vai me humilhar, ninguém mais vai fazer isso comigo. Sabe? E não tem filtro. E agride, xinga, sabe? Não estou dizendo que ele está certo e não estou justificando os erros. Gente, vocês estão entendendo isso? O Gui e a Luana com dó. Será que a Luana vai ter coragem de puxar o Fernando da baia depois disso? Por outro lado, se o Gui e a Luana caíram no papinho do Fernando e na estratégia de jogo sujo dele de se fazer de vítima, o Yuri e o Sasha não. O Yuri e o Sasha deixaram muito claro ali, ó. O Yuri disse que o Fernando falou que queria conversar com ele depois e tudo mais, que ele não vai aceitar, ele não quer conversar, que ele não tem pena do Fernando. E o Sasha afirmou que não é pra dar em palco pro Fernando. Porque ele falou uma série de mentiras e que agora ele está pagando de um almoço ali. E aí, o que você achou dessa estratégia aí do Fernando? Você achou válida? Ou não? Vai me dizendo. Bom, não se esqueça de deixar o like se você tiver gostado desse vídeo, de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos e ficar por dentro de tudo que rola em A Fazenda 16 por aqui. Até uma próxima, meus amigos. E tchau!